Fala galera do vinho, meu nome é Sandro Hoje eu vou falar de uma vinícola que, por incrível que pareça, foi a primeira que eu fui em Mendonça Você vê quanto vídeo eu fiz em Mendonça, que ainda estou falando de lá Ainda tem mais uns dois, três ainda para falar Mas essa foi a primeira e ficou para trás esse vídeo Aí eu revendo agora os vídeos aí eu vi Que é uma das principais vinícolas, a Chavalferrer A maioria aí conhece, quem não conhece deve conhecer Os vinhos básicos deles já são excepcionais Tem a linha depois Quimera, que é intermediária E depois a linha Finca, que é a linha top Vocês vão ver que eu falo de preço lá também Puta, uma experiência fantástica Visitar a vinícola E também assim, quem não puder visitar, que não vai para lá, para Mendonça Provar os vinhos deles aqui Tá, vamos uns vinhos maravilhosos Que valem cada gota Nossa, hoje foi um dia super cansativo Até que eu já vou fazer o vídeo agora, que eu quero ver se eu durmo cedo Pensa num cara que está cansado hoje Nossa senhora, mas ó Nem vinho, bom Nessa semana aqui eu também não estou tomando vinho Mas segue o vídeo aí Não vou me estender muito não Também o vídeo é curto, mas é bem legal Fica a dica Acha a Chavalferrer Vem comigo Fala galera do vinho, meu nome é Sandro Estou começando o passeio aqui em Mendonça hoje Começamos aqui na Acha a Chavalferrer São 10 da manhã Começando bem o dia fazendo a degustação de vinho Já ficando com o dente roxo E vamos embora Não fizemos a degustação da linha básica deles A degustação começa no Quimera Um vinho bem forte, bem expressivo Minha esposa não gostou Talvez um vinho para um paladar mais masculino, mais forte São 5 uvas Um ano de carvalho Então um vinho também que dá para guardar Bem legal Depois fomos para a linha Finca Bela Vista Mirador E o Altamira não teve degustação Nós estamos degustando a safra de 2013 E o Altamira já está na de 2014 A linha Finca É o que eu falei quando provei o primeiro que foi o Mirador É um coice De uma potência na boca Maravilhoso Um vinho que segundo o Matias aqui da Vinícola Que deu a explicação para a gente Falou que pode ser guardado por 20 anos E um custo-benefício para comprar aqui eu achei maravilhoso Eu falei com o pessoal do grupo que eu achava que esses vinhos aqui da linha Finca em São Paulo Estavam mais de 500 reais Segundo o Matias está mais de 700 E aqui na Vinícola sai para a gente por 240, 250 reais Então está aqui as comprinhas Ah, tem um também, não está aqui na mesa A gente degustou um vinho doce deles Que lembra um vinho do Porto Não tão doce igual o Porto Teor alcoólico 17 graus Que eu estou levando duas garrafas para minha esposa Que ela amou Vem comigo Tintim Ah, espera aí, mais um detalhe Chupa RP Quem manda é a V Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vai lá no nosso canal Faça sua inscrição Dê seu like Ative as notificações Ajudando amantes do vinho a crescer Um ótimo fim de semana a todos Tintim